E amanhã o Estado da Justiça estará em debate no Parlamento e hoje a Ministra da Justiça visitou o Centro de Mediação e Arbitragem aqui no Palmarejo. Joana Rosa quis inteirar-se do seu funcionamento e das suas valências na resolução de conflitos e no combate à amorosidade e pendências processuais. A mediação e arbitragem, enquanto mecanismos alternativos de resolução de litígios, vem merecendo especial atenção por parte do Ministério da Justiça. Nesta perspectiva, titular desta pasta visitou o Centro que agrega estes serviços em Palmarejo com o propósito, conforme diz Joana Rosa, de inteirar-se do seu funcionamento tendo em conta as suas múltiplas valências no combate à amorosidade e pendências processuais, o que para já requer muito trabalho de sensibilização. Isso requer de nós um trabalho de sensibilização, mas sobretudo de dar confiança às pessoas.